Muito bem, abandadinha! Bem, tudo, a Necromante voltou e agora dei aquela bela farmadinha offline e peguei todos os upgrades, estamos no máximo! Estamos no máximo e só termino esse vídeo quando zerar. Vamos que vamos, tá? Eu peguei um upgrade que eu começo o meu exército já com machadinhos. Ué, cadê o meu upgrade dos machadinhos? Tá, deixa eu resetar aqui. Peraí, calma, deixa eu... Deixa eu resetar. Deixa eu dar uma resetadinha aqui. Muito bem, abandadinha! Vamos para a primeira do dia! Tá, vamos lá, vamos escolher o nosso upgrade. Tem uma upgrade aqui que é o seguinte, ó. Basic Training. Começa o exército inicial com os machadinhos. Então já vamos botar esse, tá? Quando ressurgir, os corpos explodem e dão dano base na vida máxima. Pog, Pog, topa a quantidade diurna, árvores te dão speed, Minions são automaticamente ressurgidos. Acho que eu não preciso disso aqui, mano. Acho que eu não preciso disso aqui, mano. É... Tau e o Aros são aquelas zebrinhas, zebrinhas, né, mano, do mapa? Hidden Priestess começa a vagar pelo mundo. Ah, começa a vir uns... Uns Priestess? Deve ser bom isso aqui, hein, mano? Tá, vamos lá, mano. Vamos testar essa build aqui e vamos para a primeira do dia, né, rapaziada? Já começa com o exército como? Ah... Vamos que vamos, mano. Vamos fazer o nosso maior exército de Pocket Champions. Me deram a dica, né, que eu tava andando muito com o meu... Com os meus bebeizinhos. E aí, quando você vai andando, se você for muito longe do respawn, os bichos começam a voltar para onde eles nasceram, né, mano? Então a gente precisa... É... Crescer o nosso exército bem, assim... Não precisa mexer muito, né? Chega perto, reviva os mortos e vai devagarinho, né? Deixa eu baixar um pouco o som do jogo, que é meio altinho pra cacete, né, mano? Meio altinho pra cacete. Vamos lá, mano. Que hack! Que hack! Eu farmei offline, pô! Eu farmei offline! Não, hack. Vamos lá. Eu acho que o jogo dá pra finalizar lá pelas marcas dos 30 minutos, né, mano? Então vamos aproveitar aqui que a gente tá pog e vamos tentar farmar o máximo possível do nosso exército aqui, mano. A piscada saiu toda errada. Assim? 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 Tá descentralizado, né, mano? Beleza. Tá chegando a rapaziadinha, só que eu tô com o de machadinho, né, mano? Eu tô de machadinho, não tem nem como perder aqui agora, né, viado? Tá usando cheats. Que cheats, bebezinho? Cheats. É, só se for o cheetos, né, mano? Se você tá vendo o vídeo, já se inscreve, dá o like, comenta qual é o seu cheetos favorito, mano. Requeijão? Bolinha do... Do saco do tigre? Ah! Outro dia eu comi fandangos, mano. Gostosão fandangos, viado? Tava com saudade de comer um fandangão de milho, tá ligado? Aquele fandangão de milho sabor presunto? Maravilhão, gostoso, viado. Como é bom ser criança, né? Requeijão fácil. Titus, mó ruim. Vai per... Tem o padre. Cadê o padre? Tá, tô segurando o espaço aqui pra poder rever, rapaziada. Vai ter que ficar apertando o... Ah, tem um priste ali, ó. Nossa, eu preciso do priste. Calma, calma, calma. Preciso do priste. Preciso do priste. E... Calma. Eu quero o priste. Eu quero o priste. Eu quero o priste. Eu quero o priste. Vem, priste. Vem, padre. 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 Pode não, padre. Correu, padre. Beleza. Tamo com o padre no time. Tá, eu acho que eu tenho que focar em ter vários padres, né, mano? Ô, não. Do saco, gosto só de leite. Quanto mais eu leio o chat, hein, mano? O outro ali, tinha outro padre? Quanto mais eu leio o chat, mais assombração me aparece, né, viado? Cadê? Tinha outro padre? Cadê? Mano, eu vou crescer meu exército, né, viado? Eu vou crescer meu exército aqui. Daqui a pouco começo a ver os cavaleiros. Tá ligado? E aí vai ser tristeza. É, vem. Vem, vem, rapazadinha. Vem, pô. Pode vir todo mundo. Pode vir todos vocês que eu taco full. Calma, não me acerta, não. Não me acerta quando tem regen, não, filhão. Calma. O bom que quando eu revivo dá uma explosão, né? Rapazadinha, o time tá ficando grande, hein? Eita. Já viu a expressão que você atrai, você atrai o que você gosta? Minha renda não permite cheetos. No máximo, só aguardinho, foforo ou lobitos. Pô, tem aquele... Aquela batatinha, pô. Caricari. Eu só compro caricari, mano, é cinco reais no mercado. Tem um gostinho assim, um gostinho de sal, sabe? Um puta gostinho de isopor com sal. Hum... Gostosinho. É, e tem da Laís também, o Kron. Não, mas o... A batata da Laís é caro, né? Tem embaixo na esquerda. Tem padre? Cadê o padre? Ah, tem o padre aqui, o padre aqui, ó. Eita. Calma. Calma, calma. Axie full. Cadê o padre, cadê o padre? Cadê o padre? Ah, o padre ali, o padre ali. Na esquerda, morreu. Dois padres agora, dois padres. Mano, eu acho que o segredo pra run é acumular padre full. Teoricamente, o padre deve curar a minha tropa, né, mano? Não é isso? O padre deve curar a tropa, né, viado? Da Laís. Mais barata que é a Ruffles. Tem aquela... Springles, né, mano? Springles da batata? Eu acho que, hein, Springles, mano. Eu prefiro muito mais... Eu não sei se é polêmico que eu vou falar aqui, mano. Mas eu prefiro muito mais A batatinha da... Da Elma Chips. Tô falando besteira ou não? Tem uma batatinha da Elma Chips Que vem numa embalagem tipo da Pringles. Que é de... Eu acho que é de... Salsa e creme. Algum bagulho assim, mano. Eba, sai! Bárbaros malditos. Vai morrer geral. Vai morrer geral. Não tem como. Não tem como. Bárbaros malditos, mano. Well, você é melhor. Springles pra mim é top demais. É de queijo, então, Nossa Senhora. Cara, eu não vou te falar que eu prefiro dar uma chips, viado. Aquelas torcidas de pimenta, maluco. Aquilo é maravilhoso. É. Assim. Eu adoro pimenta, tá ligado? A Larissa já não gosta muito. Mas eu amo pimenta, viado. E essa pimentinha realmente é muito boa. Torcida de pimentinha. Eu vou fazer a batata premium. Mais top. Eu achava que a Pringles era da Emma Chips. Cara, pode até ser. É tipo assim. Essas marcas geralmente é tudo de uma marca só, né? É que nem... Ai. Eu prefiro a salsicha da Sadia. Eu prefiro a salsicha da Perdigão. É tudo a mesma coisa, viado. Uma se fundiu com a outra, tá ligado? O Brasil virou a Venezuela. É a mesma empresa, viado. Talvez o da batata seja a mesma coisa. Meu Deus, os cavaleiros! Calma. Agora é a hora. Agora é a hora. Vamos ficar cavaleiro full. Volta. Nossa, fugiu dois cavaleiros ainda, mano. Mas beleza. Opa, dois padres. Dois padres. Dois padres. Eita. Vem, padrezinho. Vem, padrezinho. Não foge, não. Não foge, não, padrezinho. Não foge, ó. Cavaleiro também pro time, viado. Vamos começar a pegar uns cavaleiros também, mané. Princesa da P.I.G. Torcida da Pimentinha. A gente não tava falando nem de salgadinho, nem de banquete. É de banquete. A maior batata é isso que a gente tá assistindo agora. Eu não quero quem me comer, mané. Batata da Seta Chips? Se é a mesma coisa, por que muda o nome? Cadê seu Deus agora? Ah, pô. É pra enganar o consumidor, né, viado? Nossa, a Salsicha da Sadia. Mano, Salsicha é um bagulho que tá caro no mercado. Não é meio bizarro isso? Aqui no mercado de casa, a Salsicha Hot Dog mais barata é 15 reais, viado. Não é meio bizarro isso, não? O bagulho nem é carne de verdade. O bagulho é... Sei lá o que é aquela bosta. 15 e quanto? Vou fazer o bebezinho confiou ganhar algo. E eu não odio onde, tá, viado? Deixa eu ver se eu consigo matar esses... Cavaleiro aqui. E tá na hora de fazer o change no time, né, viado? Tá na hora de fazer o change no time. Ô, não mata meu padre, não, Cavaleiro Maldito. Ô, o Cavaleiro demora pra cacete pra morrer, hein, viado? Tô vendo só meu time diminuir aqui, mano. Vai, 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 vai. Mr. Poteta é a mesma coisa, do Prinkz é a mesma coisa. Como assim? Mas é prêmio, tem pele nessa 15 de frente das outras. Sobra de carne processada. Pois é, mano. Eu acho bizarro, mano. Assim, tudo bem que tem, geralmente, a Salsicha, tem aquela que vem na bandeja, sabe? Aquela que você vê assim, data de validade, dia 20. É... Vencimento, dia 23. Sabe? Dura três dias a Salsicha. Aí você paga mais barato. Ah, porra. Ah, foda. Três dias pra vencer o bagulho? Tipo as embalagens de 500 gramas que diminuem aos poucos até 300 gramas. E quando todo mundo se acostuma com 300 gramas, eles lançam uma nova embalagem de 500 gramas pelo dobro do preço. Isso eu fico puto, mané. Tinha uma torradinha que a minha mãe comprava que eu adorava, mano. Uma torradinha que vem pronta, sabe? E aí era mó grandona a torradinha assim, pô. Tamanho do pão de forma. Aí eles trocaram a embalagem. Diminuíram o produto. Virou uma torradinha assim mini. E aí a propaganda era tipo... Ai, nova embalagem. Do tamanho da sua mordida. E o mesmo preço! Tamanho da minha mordida é minha pica, pô. Desgraçado. Diminuíram o tamanho do bagulho e cobrou o mesmo preço, mané. Ai, tamanho da sua mordida. Ai, se ferrar pra lá, pô. Cuspada na esquerda. Calma, calma, calma. Vamos pegar o padre. Aqui, padre, padre, padre. Eu quero o padre full. Vem, padre maldito. Rapazes, essa aqui é a run do padre. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Vamos empurrar os inimigos. Vamos empurrar os inimigos. Isso. Empurra. Mata o padre. Mata o padre que é pog. Tá bom. O time tá bom. O exército tá gostosinho, o exército, hein. Tá bonito, mano. Caiu no beijo do capitalismo. Tem uma padaria aqui perto que começaram a fazer coxinha com massa de batata em vez de fazer massa de pão. Ficou uma bosta. E... O cara falando que massa de batata é meme, mané. Se tivesse mod no YouTube já levava logo um banzinho já. É massa de batata. Tá falando que massa de batata é meme. E aí, Jonathan? Mano, nossa, tô levando dano. Calma. Nossa, mano. Tava olhando o chat. Calma. Não tá suave? Meu exército tá suave. Meu exército tá gostosinho. Vamos rever, rapaziada, aqui. Tudo bem levar um daninho. Acho que não tem problema. Assim, eu não peguei o upgrade que faz eu me curar, né. Então tem que tomar cuidado também. Nossa, tá começando a me cavaleiro agora também, né. E a rapaziada também me chamou bastante atenção nos comentários que de vez em quando eu deixo uns corpos pra trás. Isso não é poga, mano. É que eu mando muitas vezes, né. Então eu tô tentando focar aqui em não andar tanto e tentar aumentar a bosta do meu exército, certo? Já tamo 10 minutos. Tamo indo bem, rapaziadinha. O problema é que vai começar a vir cavaleiros demais aqui. Eu não sei se vai ser bom pra gente. Mas eu tenho faith. Eu tenho faith, mano. Vamos com as explosões que estão andando aqui, ó. Tô conseguindo limpar bem, hein. Tô conseguindo crescer bem o exército, hein, mano. Vamos que vamos, rapaziada. Cadê? Tem mais padre? Tem mais padre? Será, mano? Inclusive você já deixou um monte. Um monte de quê? Pois é. Até esmode no YouTube ele fala que não tem ninguém. É, faz parte da piada, né, viado? Fala que não tem ninguém no YouTube, né. Infelizmente... Não é, rapaziadinha. Então tamo bem também, rapaziadinha. O exército tá grande, né. Olha lá. Já tamo com cheio de cavaleiro aqui, ó. Eu acho que eu vou procurar uns padre agora, mano. Mais padre e mais cavaleiro também, né. Mais padre e mais cavaleiro também. Aproveitar que as explosões dão dano. E a gente consegue matar os camponeses mais rápido. E aí os bebêzinho que estão perto já levam algum dano na fússia da explosão, né, viado. Ó, cavaleiro full agora, ó. Vamos tentar pegar o máximo aqui possível. Tamo bonitão, bonito, rapaziadinha. O time tá bonito. O exército tá bonito, tá grande o exército. Vamos que vamos. Vamos limpar aqui os exércitos. Beleza. Mais cavaleiros. Será que tem mais tropa depois do cavaleiro? Será que tem, tipo, sniper? Não sei. Às vezes vai evoluindo, né, mano. Começa com o camponês, depois o bebê do machado, depois o bebê da espada, depois o bebê do cavalo. Às vezes é... Apoga o champanze. Aqui, ó. Eita, cavaleiros full. Calma. E quando você vai no mercado, acha o produto barato, mas quando chega em casa, vê que é uma mistura de qualquer coisa e com aroma de coisa nenhuma. Acontece, né, viado? Às vezes você vai comprar o mais barato e sai caro, né, mano? E às vezes você compra o mais caro e é uma bosta também. Às vezes não tem... Ô, Padre Full, Padre Full, Padre Full, Padre Full, Padre Full, Padre Full. Padre Full, Padre Full. Venha, Padre Full. Padre Full, Padre Full. Pô, tamo limpando bem. Meu Deus do céu, agora é a hora da verdade. Calma, desengage, 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 desengage. Calma. Calma, calma. Vai matando, vai matando, vai matando. Vai matando, vai explodindo. Vai matando, vai explodindo. É o desengage. Temos que ganhar essa batalha. Temos que ganhar essa batalha. Vai, time. Vai, time. É o desengage. Tamo indo bem, tamo indo bem. É a limpeza, a limpeza full. E a barra de espaço full aqui, ó. Revivendo full. Coisa boa, coisa boa, rapazadinha. Coisa boa. É isso. É isso. Essa é a run. Essa é a run. Sem querer se cabas. Sem querer se cabas. Nice. 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 Sem querer se cabas. Sem querer se cabas. Vamos que vamos. Sem querer se cabas. Coisa boa. Sem querer se cabas. Mas essa é a run. Bebezinho. Não fala isso do Nielzinho lá. Tá, precisa de mais padre, mané. Cadê os padres? Cadê os padres, viado? Opa, tem cafezinho. Puta, um cafezinho agora. Vai cair bem, hein, mano. Eu não vou mentir pra você, não. Um cafezinho agora ia ser o Pogs Island, hein, mano. Os corpinhos pra trás. Tem corpo atrás? Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. É que às vezes tem corpo do mapa que você acha que é corpo. Mas não é corpo de verdade. Às vezes só parece que é corpo, sabe? Mas não é. Não é. Corpão de verdade, às vezes. Tanto que eu tô sem... Ah, é. Tem corpo atrás mesmo. Tem corpo atrás mesmo. É verdade. É verdade. Nossa, tem vários corpão pra trás. Meu Deus, tem muito corpão pra trás, mané. What the fuck? Não deve ter uma batata jogando esse jogo, mano. Não é possível. Mano, o exército é grande, hein. Vamos que vamos. 15 minutos, rapazadinha. Vamos chegar lá, hein. Corpinho full. Eu reassisti a hora do Rush. A hora do Rush filmaço. A hora do Rush é com o Jack Chan e o... Qual o nome daquele ator, mano? Que fala assim... Ai... Gente... Não tem um ator que fala assim, mano? É o Chris Rock? Não, não é o Chris Rock. Eu acho que é o... Não sei o que, Tucker. Sai, sai. É alguma coisa Tucker. Meu Deus, tem bebê do machado, do martelo agora, mané. Tá, vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Eu quero bebê do martelo. E tem padre aqui também, mano. Chris Tucker. Eu acho que é Chris Tucker, pô. Bebê do martelo! Bebê do martelo! Pega o bebê do martelo! Calma, calma. Revive a rapaziadinha. Revive a rapaziadinha. Coisa boa. Eu tô com algum bebê do martelo já? Nossa, bebê do martelo demora pra morrer, hein, viado. Olha, tá fugindo, mané. Tá bom, tá aqui em cima. Tem corpinho em cima. Tem corpinho em cima. Tem corpinho em cima. Tamo bem, tamo indo bem, tamo bem, mano. O vestido rasgou só um pouquinho só. Tá, vamos voltar a pegar uns corpinhos de faro pra trás aqui. Que sempre tem um corpinho pra trás, né, mano? Nossa, tá cheio de padre aqui, mano. Padre full, vamos que vamos. Vamos limpar os padres. Nossa, tá morrendo rápido o padrão, hein. Tá, tem bebê do machado full aqui. Bebê do martelo full. Vamos que vamos, rapaziadinha. Coisa boa. Coisa boa, vamos limpando. O exército tá crescendo. Chris Tucker foi o que fez na hora do rush. Então, é ele mesmo, Chris Tucker, pô. Eu lembro daquele filme do Quinto Elemento que ele faz tipo um... Um entrevistador, assim, da... Interespacial. Eita, cheio de bárbaro. Pode morrer já, bárbaro. Pode morrer já, papai. Pode morrer já, bárbaro. Bárbarazão, pode morrer já, mané. Calma. Isso, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Assim, eu tô sentindo que o meu exército deu uma diminuída. Eu tô com um pouco de medo disso. Mas tá grande ainda, tá grande ainda. Se eu reviver, rapaziada, aqui é suave. É suave. Meu Deus, mas cavaleiro, calma. Tá de boa, tá de boa. Tá muito bem. Vamos revendo que explode. Vamos revendo. Os bebezinhos vão morrendo. Vão explodindo. Coisa boa. Tamo revendo geral aqui. Vamos pegando os corpinhos no chão. Vários corpinhos no chão. Já vamos dar aquela leve vida. A beleza tá crescendo um exército. 16 minutos já, mano. Vamos lá, rapaziada. A meta é bater 30, hein. Vamos bater 30 hoje. Meu Deus. Ok, calma. Calma. Dá uma desengage, desengage, desengage. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Aí, cavaleiro. Tem muito bebê do machado. Mas eu tô chegando ferme. Tô chegando perto. Nossa, morreu muita gente, hein. Nossa, deu uma diminuída boa no meu exército, hein, mano. Ih, rapaziada. Será que eu vou tentar com a mão? Vamos pegar no exército aqui, mano. Vamos pegar no exército. Meu Deus. O quê? O que é isso? Calma. Tá, mano. Tá dando uma diminuída. Eu tô com um pouco de medo. Calma aí. Calma. Desengage, desengage. Vamos revendo a rapaziada que tá morta. Isso, isso, isso. Coisa boa, coisa boa. Revevemos bastante, revemos bastante. Beleza. Estou a live, estou a live, estou a live. Vamos, vamos. Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, mano. Tem muito escorpião no chão? Tá, esse escorpião é tudo... Já foi tudo revivido já. Tá de boa, tá de boa, rapaziada. Beleza, beleza. Tá, eu acho que a gente tá com pouco push aqui, né. De novo não do frontinho da dublagem. Essa é a run. Calma, bebê. E o quê? Calma, bebê. Calma lá. Não sei, mano. Não sei, viado. Tipo assim, eu tô tancando firme aqui. Vamos dar o desengage agora. Nossa, vamos dar o desengage. Pelo amor de Deus. Calma, desengaja. Desengage, desengage. Dá o deslike. Desengage, desengage. Dá o deslike. Mentira, brincadeira. Calma, rapaz. Dá o deslike não, pô. Calma, calma. Eu vou dar o deslike. Eu desengage. Calma, bebezinho. Não, tão bem. Tipo assim, tão perdendo tropa, mas tão matando tropa. A gente perde, mas mata. Perde, mas mata. Perde, mas mata. É o controle. É o controle, né, mano? É o controle, né, viado? Vamos lá, rapaz. Calma, mano. Boa tarde, meu lindo. Bom final de semana pra gente varia o Zanky Case. Tamo junto, meu querido. Bom final de semana pra você, meu bebê. Coisa boa, hein? Coisa boa. Vamos rever, rapaziada, aqui. Ok, ok, ok. Tá, vai dar 19 minutos. Vai dar alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Beleza. Nossa, tamo limpando rápido, hein, mano? Tem pichos aqui, ó. Pichos é bom, pichos é bom, pichos é bom. Pichos eu quero, pichos eu quero, pichos eu quero. Mais uma wave, mais uma wave. Tá suave. É só wave de bárbaro e de... De farmacêutico. Meu Deus, veio mais. Calma. Corpinhos, 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 corpinhos. Limpando full, limpando full. Revivendo full, coisa boa. Volta, volta, volta. Vai revivendo, vai revivendo. Ok, vocês estão bem. Vamos bater 20 minutos, hein, mano? Se não passar, eu vou ficar rico. E ela hoje, mano, apostou no contra, mano. Calma, calma. Vamos revivendo. Vamos revivendo. Tamo com... Tamo com o priche? Tamo com o priche? Tamo com o priche? Sobreviveu a dois minutos. Calma, birulhinha. Calma, birulhinha. Pô, mano. Tô na qualidade de 1080. Não, realmente o bitrate vai de F aqui, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Não adianta chorar. O bitrate vai de F. Vai de F. Faça o que fizer, sobreviva. Mano, o exército tá grande aqui, mané. Tamo com o puta exército, viado. 20? 20 minutos. Meu Deus do céu. Não sei o que vai acontecer. Eu nunca cheguei tão longe. Tá vindo os bebês do machado. Beleza. Tamo limpando. Tamo limpando. A peitura tá safe. Tá chovendo. Tá vindo muita gente. Eu tenho fé. Vamos reviver, rapaziada. Reviver explode. Reviver explode. Reviver explode. Vamos limpando. Vamos limpando. Vamos naquela andadinha em círculo. A gente vai revendo quem morreu. Vai danudando quem tá vivo. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei mais o que tá acontecendo, mano. Eu tô andando e spamando. Andando e spamando. Tamo cheio de exército. Tá explodindo tudo, meu Deus. É muita gente viva. Muita gente morta. Tá cheio de corpinho aqui. Tá cheio de corpinho aqui. Revive, rapaziada. Revive, rapaziada. Vem que vem. Vem que vem. Vem que vem. Vamo limpando. Vamo limpando. Ah, olha agora. Cheio de corpinho aqui em cima também, ó. Toma-te. Explosão full. Quanto mais corpinho, mais corpinho. Eu não tô indo, mano. Não para de vir. Não para de vir. 21 minutos vai vir mais. Vamo dar o desengage, pelo amor de Deus. Calma. Calma. Vamo dar o desengage. Vamo aproximar de corpos aqui, ó. Aproximar de corpos. Vamo indo e voltando, indo e voltando. Que sempre tem corpinho pra reviver. Sempre tem corpinho pra reviver. Ai, meu Deus do céu. Tem muita gente viva. Não tô indo mais a nada, rapaziada. Eu só tô apertando espaço em fé, viado. Tô tentando olhar no mapa pra ver se tem algum corpinho vivo também pra reviver, mano. Um grupo de corpinhos vivos. E é isso. E é isso, tá ligado? O exército não para de crescer, mano. Tô indo bem. Tô indo bem. Tamo tantam com a mão. Tamo tantam com a mão, viado. Vai pra cima. Calma, bebê. Calma, bebê. Não se caram, bebezinho. Não se caram, bebezinho. Tá muito bem. Tá muito bem. Tá muito bem. Dá um desengage. Dá um desengage. Tem corpinho aqui pra cima. Ok. Aqui na esquerda. Já foi. Vamo focar na direita. Agora cheio de corpinho no chão. Cheio de corpinho no chão. Será que a gente consegue tampar a tela toda de exército, mano? O exército tá grande, hein, mano? Não olha pro lado. Ai, meu Deus. Cavaleiro, meu Deus. Tem bebês atirando agora. Eita, o que que é isso, mané? Nossa, mata o mago. O mago. Contemplem o mago. Meu Deus, o mago tá limpando. Que zafado. Não, eu preciso do mago do meu time. Preciso desse mago do meu time, viado. Ganca, ganca. Ganca o mago. Ganca o mago. Ganca o mago. É o patolino. Meu Deus, ele anda muito rápido. Eu não consigo... Nossa, agora é a hora. Agora é a hora. Ele tá limpando, mas eu vou matar ele. Eu vou matar ele. O mago vai entrar pro meu time. Para de limpar. Meu Deus, mano. Eu não sei se seguir o mago é melhor carro ou não. Mas ele vai morrer. Ele vai morrer. Morre, mago maldito. Ele não quer morrer. Ele tá limpando o meu time sozinho, mané. Mata ele, cavaleiro. Vai. Nossa, ele limpou o time sozinho, viado. Meu Deus. Não quer morrer, não. Meu Deus, eu caí no peixe do mago. Tá, o mago tá no meu time. Eu tenho que voltar agora e rever todo mundo que morreu lá atrás. Meu amigo. Vai, magão. Vai, magão. Nossa, o mago é muito roubado. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos dar o desenguejo. Agora a gente tem o mago. Agora a gente tem o mago, mané. A gente tem o mago no nosso time, rapaziada. Vamos que vamos. Eu perdi muita gente do meu time. Eu preciso voltar, mané. Preciso de mais rabaziada. Tá, eu não posso perder o magão. Mas o magão é muito roubado, hein. O mago é roubado, hein, viado. Nossa. Vamos limpando, vamos limpando. Vai, magão. Vai, magão. Vai, magão. O mago é roubado. Vamos me encerrar. Calma, bebê. Calma, bebeba. Nice. Tamo limpando, tamo limpando. Coisa boa. Aqui, ó. Vários corpinhos, vários corpinhos aqui, ó. Nice. Tudo bem, tudo bem. Um mago limpou pra cacete o nosso time, viado. Mas agora a gente tem um mago no nosso time também. Tamo de boa, tamo de boa. Agora é só ir revivendo. Agora é só ir revivendo de boa. Vamos limpando aqui, ó. Nossa, 23 minutos, hein. 23 minutos. Meu Deus do céu. Será que a gente tá em tancamão? Será que tá em tancamão ou não tá em tancamão? Nossa, cheio de corpinho aqui. Cheio de corpinho aqui, mano. Cara, o bagulho é nem ficar olhando pra tela o que tá acontecendo. O bagulho é procurar os corpinhos no mapa e ir lá, mano. Ir no range, tá ligado? Ir direto pro range, viado. Viu? Mais inimigos, mais warriors. Tem corpinho aqui em cima também. Vamos que vamos. Tem corpinho embaixo agora. Meu Deus, é muito corpinho. Coisa boa. Nossa, corpinho demais. Nossa. Cheio de guerreiro. Meu mago tá vivo ainda? O mago tá vivo ainda? Nem sei, viado. Mas eu tenho fé, mano. Beat hate, chega a chorar. O beat hate da live já foi de F, mano. Quem tá no YouTube, se inscreve e dá o like. Se inscreve e dá o like. No YouTube, a qualidade tá full, pelo menos, eu acho. Nem sei se você tá gravando. Não sei mais de nada. Mas uma coisa eu sei, mano. Eu tenho fé, mano. Eu tenho fé, rapazadinha. Só me falta o dinheiro pra comprar o me... O leitinho do pirulhinho. O que é isso? O leitinho do pirulhinho é um perigo. Muito bem, rapazadinha. Calma. Mano, tá vindo... Tá vindo inimigo de tudo, mané. Eu vou passar nos corpinhos aqui. É isso. É isso. É o Poketipo. 25 minutos. Cheio de corpão aqui. Vamos que vamos. Cheio de corpão aqui embaixo. É hora do revival. Nice. Nice. Revival full. Mais corpos aqui também. Vamos revivendo. Vamos revivendo, rapaziada. Coisa boa. Cheio de corpão aqui. É isso, mano. É isso. Foca no corpão. Foca no... Tem outro mago. Mata mais esse mago. Tem que matar esse mago, senão ele vai limpar a gente. Ai, meu Deus. O mago. Mano, esse mago é roubado, velho. Esse mago é um perigo. Eu nem sei se correr atrás do mago assim é uma boa. Nem sei se é uma boa. Morreu o mago. Beleza. Foca esse bebezinho aqui. Morreu o mago? Não, não morreu, não. Morre, mago maldito. Que isso? O mago é muito roubado. Que isso? Falta pouco. Falta pouco. Mano, esse mago não tem como. Que isso, mané? Não sei se é o bait do mago que eu tô caindo. Meu Deus do céu, morre logo. Olha esse mago, viado. Morreu, morreu, morreu. Nossa, não tem outro aqui ainda. Nossa, viado, o mago limpou sozinho, mané. É o Final Boys. Vai, vai. Mago contra mago. Mago contra mago. Mago contra mago. Beleza, morreu o mago. Não. Pera aí que agora o mago tem que me... Eu tenho dois magos agora. Tem que me ajudar, mané. A virar o jogo aqui tá cheio de cavaleiro. Vamos rever, vamos rever. Meu amigo do céu. Eu não tô entendendo mais nada, mano. Mas eu tenho fé, mano. Eu tô com dois magãos no time. Eu tô vendo ali, mano. Eu tô com dois magãos no time. 26 minutos. Vamos que vamos, rapazadinha. E agora é a hora. Cheio de corpinho ali pra reviver. Vamos que vamos. É isso. Reviva os corpos. É o Necromancer. Vamos que vamos. Coisa boa, rapazadinha. Vamos que vamos, mano. Três magos. Tô com três magos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Acabou a run de novo. Fuck. Calma, bebê. Calma, bebê. Calma, bebê. E o quê? Calma, bebê. Tá cheio de corpo no chão. Vamos no corpo. 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 É hora do corpo. Beleza. O exército cresceu de novo. Tamo com três magos. Tão todo mundo pertinho de mim. O mago não morre mais. O mago tá defendido. Tá defensivo, mano. Vai dar 27 minutos. Vamos que vamos, rapazadinha. Cheio de corpinho. Vamos rever os corpinhos. Nice. O exército tá grande, hein. O exército tá grande. Ok. 27 minutos. Cheio de inimigos. Cadê meus magos? Ok. O mago tá dando uma limpada. Tá travando tudo, mané. Tá lagando tudo, rapaziada. Não é só a live tá lagando, não. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Eu acho que eu tô perdendo, eu acho. Meu Deus. Não. Preciso reviver. Preciso reviver. Preciso reviver. Meu Deus. Eu tô levando dano. Tô levando dano. Meu Deus. Eu vou mamar. Não. Fuck. Que isso, mané. Nossa, mano. Muitos corpos. Tanto sangue. Matar é tão gostoso. Calma, bebê. Calma, Moriana. Que isso? Tinha os dois magos. Mano, os magos limpa demais, viu? Do exército. Você é doente. Isso é perverso. Eu clamo por mais sangue e conquista, minha senhora. Nossa, que entusiasmo. Você é meu melhor estudante. Tanto que você gosta tanto de matar. Como recompensa na próxima vez, a nossa jornada vai ser pra sua casa. Com prazer, minha senhora. Ah, que tal chamar a sua família pra diversão empalando os seus próprios pais? Eu tenho certeza que a sua irmãzinha vai apreciar o ferro. Que isso, mané? O que tá acontecendo? Que papo de empalar é esse? Mano, o pior é que eu dei piguide em tudo já, mané. Será que a minha build foi meme? Eu dei piguide em tudo. Será que a build foi meme? Mas a build chegou longe, né, viado? Do nada ficou estranho. Apreciar o ferro? Engrossa a voz, batutão. Bababa, os pergaminhos que pegou estavam meme. Tá, e qual é o pergaminho pog aqui, vai, mano? Qual é que é o pergaminho pog, vai? Acho que atrás do mago te ferrou. Pega focado late game. Bom, focar late game é o quê? Árvore da speed. Se eu tivesse alguma coisa que dava speed, dava pra pegar o mago, né? Já o potudo, o peitudo offline, bebezinho. Ah, curar o exército é bom, né, viado? É esse aqui? Não, esse aqui cura a moriana. Beleza. Esse aqui é o que tem o priche, né, viado? Mas tem um aqui que é o do... Deixa eu ver. Ah, a hora que mata e dá dano. Tem o do poison gas, tem o do priche, tem o da ovelhinha, tem o que resuje automaticamente, speed... Tá, esse aqui que é o da urna, né, mano? Esse aqui é a urna de cura. Não é isso? Ovelha, confia? Ovelha é cal? Bebê... Bebezinho, bebezinho. Pega a aura também. Mas será que a aura vale a pena? Cura pra ela não vale a pena? Tá, mas acho que não vale a pena, não. A não ser que tivesse alguma coisa que quando ela leva dano, dá dano também, tá ligado? Pote é meme? Ué, mas é só isso, mano. O da explosão e a aura. Não, o da explosão é bom, né? Ahn... Começar com o ex é bom? Não, isso aqui é bom só ir de game, né, mano? Eu posso gastar em alguma coisa que dá mais dano, né? Tipo aura... Ahn... Cadê? Tipo deadly aura, né? O mago vai dar dano necromante. É, o problema é que o mago limpa demais o meu exército, bebe. O do pote... O do pote de curar os mim é bom. Eu acho. Aí eu posso pegar o dobro de pote também. Aí sobrou dois agora, né? Eu posso pegar... É... A zebra. Ressurgir automático é meio que desnecessário, né, mano? Tem a árvore da speed. Tem... Esse é um município meme, né, viado? Ahn... Gravestone é brasa do mapa que tem várias ruins. Esse aqui é meme também, né? É, não tem muito o que botar mais, chat. Eu não... Eu tenho mais. Pera aí, eu não botei do explosão, não. Botei já, né? Pega o ovelha e explode eles. O ovelha explode? Ahn... Vou ter que testar o ovelha então, viado. É isso, né? Só se você lembrar de pegar no pote. Aí sim ele é pog. Não, vou lembrar, vou lembrar, pô. Quando tiver com o exército melhorzinho... Quando eu tiver com o exército melhorzinho... Aí... Sabe? Aí eu passo na urna, né? Tá, vamos ter que começar crescendo devagar aqui. Já que a gente não tem o ex, né, mano? A gente pega esses bebezinhos memezados aqui mesmo por enquanto. Ó, esse spot que abraça no mapa aqui cura... Ó, cura a rapaziada, tá vendo? Então a gente pode montar um exército forte e ir curando eles... E eles vão tankar mais hit. Então, teoricamente, eles vão durar mais... É... Ó ovelhinha aqui, ó. Ó ovelhinha explode a rapaziada, não é isso? Ó. Ó lá, geral full life, tá ligado? Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Ó ovelhinha full aqui, ó. Mas a ovelhinha, ela explode automaticamente? Eu não sei como é que funciona, mano. Ah não, pegou certo. É, eu tô com a aura, eu tô com a aura, mano. É que eu não sei se essa aura vai aumentando com o tempo. Eu não lembro. Ah, de vez em quando ela dá uma explodida, né, viado? É, vamos crescendo devagar aqui, né? A gente precisa crescer o nosso time aqui, senão é... E eu sei que não tem upgrade pro milho, né, cara? Eu jurava que ia ter algum upgrade, tipo assim... Passa em cima do milho, ganha alguma coisa. Que loucura! Sei lá, mano. Quando mata ela, ela explode. Não, peguei que o corpo explode aqui, mano. Ah tá, quando ovelha morre explode, entendi, entendi. É, tentar pegar várias ovelhas no começo aqui, né? Não sei se vai dar também, que parece que é meio... Parece que é meio RNG, né? Ó, já tem um... Vamos ver se dá pra matar isso aqui, ó. Acho que tem muitos aqui, eu acho. Talvez tenha muitos aqui, mas é bom eu já dar uma matada neles. É, e começa a vir um monte de Battle X. Olha lá, dá um curadão, curadão champion. Ah, tá de boa, tá de boa. Estamos limpando bem, estamos limpando bem, ó. Dá uma curadinha aqui, ó. Beleza, mano. O que isso tem a ver com RNG? É a quantidade de ovelha que aparece no cenário, né, velho? Acho que é RNG, pô. Não aparece ovelha pra cacete, tá ligado? Então, basicamente, quando eu ver uma ovelha ali ao redor, já vou em cima dela. Porque são poucas que tem, pelo visto. Aumenta com o número de minions. A aura aumenta com o número de minions? Ok. Beleza, beleza. Aqui no começo é só a farmar, né? Caramba, chegamos longe. 26 minutos, mano. Será que... Pô, mas como é que a gente vai fazer com o mago, hein? Foge do mago? Acaba a fugir do maguinho? É explodir. Mano, o corpo explodir é muito bom, velho. O corpinho explodir é bom demais, mano. Mata pelo menos dois magos. Mata dois magos em fé, é isso? Mata dois magos em fé? Mas mago vai te ferrar. Acho que o negócio é tentar matar todos os magos é maior pra suficiente. Quase 28. Difícil é focar nas ovelhas. Contemplem o mago com seus poderes. Do quê? Incríveis poderes. Incríveis poderes. Vem mais rostas, meu irmão. Vai Shiba agora. Vai Shiba! Tá, vamos pegar o ovelhinho aqui, mano. É, agora vai a ovelha, né, filhão? Vai, ovelhinha! É, vamos limpar assim essa rapaziada aqui. Ó, o Zexy, mano. E é isso. É, vamos descer, vamos descer, mano. Quem sabe tem mais ovelhinha pra lá. É, o bom do vazinho curando é isso. Eu tô com o dobro de vaso no mapa aqui, ó. Aí é o famoso curinha full, né, mano? Vamos matar esses Zexy aqui. Beleza, vou voltar pro vaso. Dois vazinhos pra cá. Que jogo é esse, bababão? Ah, bebê, a música até acabou. Calma aí, calma, calma! Bora. Esse jogo é... Cadê o sol? É, bebêzinho, ó. A vida é um Pog Champinho, mano. Mais guerreirinhas, mais guerreirinhas da suave. É que eu queria saber o quanto de dano realmente dá essa aura aqui, mano. Mas, assim... Eu acho que tá matando mais rápido, né? Sei lá. Ó, tá vendo aquele cavalo ali em cima que demorou pra cacete pra morrer agora? Eu não sei o quanto mais rápido tá matando, sabe? Eu ainda acho que o vaso é meme? É, assim... Eu... Teoricamente é bom, né? Porque ele cura. A tropa, né, viado? Então, assim... Teoricamente... Eu sempre vou tá com um exército zerado pra quando vier uma... Uma wave de Pog Champs, né, viado? Ó, tamo com duas ovelhinhas aqui, ó. Já vamos pegar aquela ali depois. Eita, cavaleiros! Calma! Ok, tentei pegar o máximo possível aqui. De cavaleiros. Deixa eu dar uma engrossada na voz. Foge não, bebezinho! Os caras fogem, né, velho? Que nervoso! Ó, tá vendo como demora pra morrer o cavaleiro? Imagina o mago. Imagina o mago, papai. Esse é o meu medo, sabe? Mas... Eu vou passar em cima dos vasos aqui, ó. Sempre que eu ver vaso, eu passo em cima do vaso, mano. Mago da Hit Kill. Vaso não faz nada nessa hora. Bebe... Aí você tem um ponto. Será que o mago é Hit Kill sempre? Por não que o mago dá na minha área. Hum... Então, eu acho que pelo menos um mago dá pra tentar matar, né, viado? Mas... Assim. Eu me pergunto se o vaso dando speed boost é uma boa, mano. Porque speed boost ia poder eu fazer o... Eu gankar o mago. Vocês viram que o mago corre pra cacete, né, brother? O maguinho corre pra cacete. Dá dano de longe em área. Aí eu fico vendido, né, viado? Você não percebeu na hora, mas quando você matou os magos, vai superar o seu exército em 5 segundos. Pois é. Não, eu cheguei a perceber isso. Só que aí eu acho que na... Eu morri... O mago tinha limpado demais a minha... O meu exército aí não tinha mais o que fazer, né, viado? Tá quanto pra comprar? O que? A batata? Batata do quilo é 20 reais, pô. Aqui é a batata premium. É... Tá quanto pra comprar? É o papo do cara? Agora, esse jogo aqui eu acho que tá 20 reais, não é isso? Na promoção? Ou tô maluco? Tá muito cano. Coloca nos cavaleiros, eles são mais rápidos. É que o velho mago matou seu mago e foi de F. Foi isso que aconteceu então, mano? Eu perdi o meu... Eu perdi o meu mago. É, tamo indo ok aqui, né, cara? Eu vejo o vasinho pra cima do vaso, tento curar os meus bebezinhos. É que eu não vi o Prist fazendo muita coisa. Mas talvez o Prist mais o vasinho que cura... Talvez seja a build da cura, né, viado? Putou o maluco doidão. Tá maluco doidão. Dá 17 reais o jogo na Steam, bebezinhos. Esse jogo eu não ganhei a chave, eu comprei mesmo, cara. Então... Eu acho importante falar, né? Porque pra eu comprar um jogo pra trazer pro canal é bem raro. Hahaha! Eu gosto ou de jogar demo, que é grátis, ou de ganhar uma chavezinha, né? Humilde, humilde, pô. É um canal de rogue like, pô. Tá ligado? Aí o cara faz um rogue like e não quer me dar uma chavinha de rogue pênis? Me dá uma chavinha, bebezinho. Custa nada a chavinha fazer um vídeo. Pra pegar 100 likes no vídeo. Banzinho no mostache? É loucão. De graça, pô. Banzinho no mostache? Mas o jogo é meme. E... O jogo não é meme, bebê. O jogo só parece ser meme. Ó. Ó limpando essa wave aqui, ó. Ó limpando essa wavezão aqui, ó. Os caras alimentaram o meu círculo, mas vão mamar pra explosão dos corpos. Ó lá, ó lá, ó lá. Às vezes eu acho que essa é a estratégia talvez pra matar o mago. A não ser que ele realmente limpe. Mas tipo assim, é uma boa estratégia pra matar o mago, porque o mago vai limpar os corpos. Porém, se o mago estiver perto dos corpos, ele vai levar o dano da explosão de reviver os corpos. Tá ligado? Então talvez... Essa seja a estratégia. Só que pra eu fazer isso, eu preciso ter velocidade. Eu preciso ter o famoso speed boost. Chegou o momento que eu não consegui nem ver mais o batatão. O bitrate tá foda, né, mano? Tchau, eu tenho que abaixar o bitrate da live, porque a minha internet é meme, sabe? Se eu botar o bitrate no máximo, no talo, a internet não tão tanca a mão, mano, é... Infelizmente, chat. A internet aqui de Brasília é meio memizada, velho. Não queria dizer... Sabe? Eu não queria dizer, sabe? Mas quem diria que a internet do Lula é meme? E detalhe, tô pela TV... É o bitrate da live, bebê. Tipo assim, eu tô streamando em Full HD... Mas o bitrate tá 3 mil. Sendo que o recomendado é pelo menos 8 mil. Então você imagina como é que fica, né, bebê? Imagina como é que fica quando fica muita coisa na tela. Se eu abrir algum jogo 3D aqui, tá ligado? Um Resident Evil 4, vai ficar horrível a imagem. Mas como geralmente eu jogo jogo indie, jogo indie cartinha... Então não dá pra perceber muito, tá ligado? Porque tem pouca coisa na tela. Poucas imagens, poucos gráficos. Agora, na gravação eu boto 20 mil. Então é por isso que os vídeos no YouTube fica bem melhor a qualidade, né? Imagina. De 3 mil pra 20 mil. Você não precisa nem entender o que é o bitrate, mano. Mas só pelo ver o número você já sabe, né? Tá, tamo 13... Meu Deus! É o desengage agora, calma. Isso. Vai morrendo, vai explodindo. Isso, vai morrendo, vai explodindo. Isso, vai morrendo, vai explodindo. Isso. Vai morrendo, vai explodindo. Isso, bebezinho. Calma, não bate, não. Passa no vazinho, passa no vazinho. Isso que é bom, mano. Isso que é bom, encavalar os bichos. Tá ligado? Dá aquela bela encavalada. Tem corpinho aqui, ó. Tem corpinho aqui, ó. Agora os corpinhos pra trás, mané. Que isso? Não deixa os corpinhos pra trás, não, pô. Vamos que vamos, mano. Isso aconteceu com o Terra Card? Esse joguinho não tem conteúdo suficiente pra comprar, pra ser divertido, mas não curtir. E o Lombo White, mané? Não. Esse jogo aqui realmente não tem conteúdo infinito. É um jogo que você dá o upgrade no máximo. Depois que você der o upgrade em tudo, acabou. Né? Aí é tentar montar uma build que seja Pog e é isso. Realmente, assim, pensando em replay, não tem muito conteúdo não, mano. Mas pensando em se divertir algumas horinhas... Algumas horinhas... Isso que é legal, mas demora até zerar. É o jogo que você zerou e acabou. Pois é. Não é um jogo tipo Bruteiro, que é infinito, né, mano? Bruteiro você pode jogar pra sempre, se você quiser. Esse aqui também dá pra jogar pra sempre, mas assim... Não tem como se divertir muito, né, mano? Tá, agora eu me dei uma ferrada aqui, hein, mano? Vai, ovelhinha! Nossa, velha! Ok, ok. Vamos matar o martelão, martelão. Cara, o martelão... Olha como demora pra morrer o martelão, viado. Eu tomei hit ainda, né? Nossa, morreu muita gente, mano, do meu exército. Mas beleza, beleza. Vamos usar o Revival, Revival. Vamos recuperar, vamos recuperar, mano. É, eu não sei se o Vazinho vai carregar aqui, não. Tô na dúvida, hein, mano. Acho que quando chegar o Maguinho... Tem uma chance de eu dar uma leve mamada Champions de novo, viado. É, eu não descobri qual que é a calma, mano. O martelão vai carregar. Será que carrega? Eu avisei, Vaz é meme. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei do seu coração. Eu avisei. Tá, o segredo pra matar... Pra matar a horda assim, ó. É só explodir do corpinho, mano. É lá. Nossa, bom demais. Tá. Eu acho que o Upgrade explodir o corpinho é obrigatório. Eu acho. O vaso de Poison talvez fosse a calma? Hum... Será? É que o vaso de Poison só pega em quem tá perto do vaso, mano. Esse é o problema. Tipo assim, é. Em alguma situação é legal. Tipo essa aqui, assim, né. Em alguma situação talvez seja Pog. Foge... Não, Machadão. Nossa, eles fogem tudo. Ó, tá vendo como tá sangrando meus bebezinhos, ó? É pra isso que serve o vasinho, mano. Que aí eu passo no vasinho ali... E eles curam full. Eu gosto da... Da ideia desse jogo aqui, mano. Talvez não seja super bem executado, mas a ideia é interessante. Não, fugiram cangos. Culpa do Mustache, banhe ele. Ovelha é meme. Não aparece muitas vezes e você deixa escapar sem ver. Pois é, né, cara. Acho que eu caí no bait da ovelha, cara. Daqui a pouco aparece... É... Começa a aparecer o magão. E aí é menos um upgrade, né, velho? Aí eu nem sei se eu foco em... Ovelha... Tipo assim, nem dá pra focar em ovelha. Porque se eu ficar muito tempo andando... Sem matar ninguém... Eu acho que é meme, né? Calma. Nossa, eles deram uma limpada no meu exército aqui. Mas eu acho que eu vou conseguir virar o jogo aqui, mano. Ai, me bate não! Meu Deus! Nossa, eu perdi muita gente! E eu vou mamar? Que isso? Mata logo esse bebezinho! Nossa, desandou a build. Nossa! Caraca, mano! Tô só com o machadão agora. É só o martelão agora, mano. Ainda bem que eu ia roubar esses bichos. Tá, vamos crescer de novo o exército aqui, mano. Porque tá sinistro. Meu Deus! Eu quase perdi agora, viado. É, o martelo recuperar. Nossa, o martelo... Nossa! O martelão dá uma limpada boa, hein? É. Talvez o martelão seja cal, mano. Quanto mais martelão, melhor, talvez, pô. Dá uma curadinha neles, ó. Tá, vamos bater 20 agora, hein, mano. Do nada tem uma batata que eu bordo na minha tela. Bebezinho, ó. Esses cavalos daqui... Ah, tá. São uns zumbis. Tem uns cavalos aqui tão muito na frente, né, mano? Tá, vamos pegar vaso. Vamos curar nosso... Tentar curar nossos bebezinhos aqui, tá ligado? Dá aquela andadinha a Champions. Vai bater 20 minutos agora. Tá vindo mais uma horda. Beleza. Tamo com o martelão full! Ok. Tá ficando sério. É, a bagulha tá ficando sério, filhão. Nossa! Nossa! O que tá acontecendo? Não sei. Nossa, viado. Eu cheguei a tomar um dano aqui, mano. Mas eu tenho que voltar pra rever, rapaz. Era que morreu. Senão é... Meu Deus! Eu tô tomando dano full! Sai! Nossa, mané. Pô, essa build aqui tá muito meme, cara. Acho que eu caí no base do vazão, hein, viado. Essa build tá bem mais meme que a outra. Nossa, viado. Tá, tem vários corpinhos no chão aqui, pelo menos. Agora acabou. Não, quase morri, viado. Deu pra recuperar aqui por enquanto. Tá safe, tá safe. É, tem que lembrar de... Tem que lembrar de voltar pra reviver os corpos, mano. Senão... Tá ligado? Senão é Fzada, galera. Bagulho é andar meio em círculo assim, sabe? Dá uma andadinha em círculo assim, ó. Ah, cresceu agora, Zesto. Cresceu agora. Quando começa a vir muita rapazadinha assim... Olha lá, cheio de corpo ali, ó. É isso. É isso, é isso, é isso, mano. Revive todo mundo nessa área, nesse perímetro aqui. Tá bonito, hein. Eita, encheu a tela. Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Agora, realmente, ovelha, não sei se... Não sei se ovelha era cacauba não, hein, mano. Vamos caminhar, vamos caminhar. Caminhar. Até o mago chegar. Meu Deus, o mago tá aqui, é verdade. Contemplem o mago. Tá, vamos não correr atrás do mago igual um doido, tá ligado? Vamos não correr atrás do mago igual um doido. Eu acho que ia ser cao, mano. Nossa, o mago demora muito pra morrer, mano. Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei qual é cacauba, mano. Mas eu acho que andar em círculo aqui... Por enquanto, tá sendo a melhor cacauba. A gente vai revendo os corpinhos que estão aqui em cima, ó. Que ninguém, tá ligado? Que eu não tinha visto ainda. Pra nunca ficar sem exército, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. E aí, aproveita a explosão ali em círculo. A explosão vai matando os inimigos. Eu acho que essa é cacauba, mano. Eu tô perdendo aqui uns bebezinhos. O meu exército diminuiu bastante. Mas limpou, tá vendo? Agora é tentar limpar esse mago aqui, mano. Nossa, mas o mago é muito desgraçado, velho. Nossa, mas que mago desgraçado, viado. Olha isso, cara. Morre logo o mago maldito. Tá, morreu. Agora é hora de recuperar a mané. Meu Deus do céu, cara. Que mago maldito. Tá, tamo com o mago no time, velho. Vamos recuperar. Vamos recuperar o exército. Nossa, cara. Ele não morre e limpa full, mano. É pé. Não, isso é um mago só. Quando começa a vir dois, três magos. Não sei. Talvez fugir seja a solução, né, mano? Meu Deus do céu, não tem mais nada, mano. Mas tá bonito. Vamos que vamos. Magão limpando full. 24 minutos. Ele bate mais no horizontal e evita ficar debaixo acima deles. Essa é a cacaua do mago? Bebezinho, não minta pra mim, hein. Não me conte mentirinhas, bebezinho. Dói demais. Mano, eu vou pegar corpinho aqui, ó. Cheio de corpinho, filhão no chão, bá. Beleza, 25 minutos. Mano, não para. Meu Deus, mais um mago. Cara, o pior é que eu acho que não dá pra correr do mago, viado. Ou dá? Talvez dê pra correr do mago. Calma. Eu ando rápido. O mago tá lá atrás. Tá de boa. Vamos limpando, vamos limpando. Ah, tem um mago aqui também, mané. Tá, um mago de cada vez. Um mago de cada vez, eu acho. Nossa, esse mago não dá, bá. Esse mago não dá, viado. Meu amigo. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Nossa, mano. Morre logo, mago maldito. Olha esse mago, viado. Meu Deus. Tá, morreu, morreu, morreu. Hora da virada, hora da virada. Eu acho que tem um mago aqui também, mané. Hora da virada. 25 minutos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. A imagem da TV tá tão horrível. Foi mal, mano. É o beat rate da live. Tem um mago aqui. Vai, mata esse mago, mata esse mago, mata esse mago. Mata ele, mata ele. A pior que os meus magos tão morrendo, mané. Ai, 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 ai. Cadê? Meu Deus, o que tá acontecendo? Não tô entendendo mais nada. Ok. Nossa, mano. Still alive, still alive. Eu tô com um mago só, né? Tem algum mago deles vivo? Eu não tô entendendo mais nada, mano. Mas acho que não. Eu acho que o mago morreu. Eu acho que o mago morreu. Eu acho. Ok. Tá crescendo o exército. Tá crescendo o exército, mano. Não. Nossa, 26 minutos, né, mano? Tá. Ok. Cheio de corpão aqui. Cheio de corpão aqui. Beleza. Coisa boa. Coisa boa. Corpinho full. Corpinho full. Vamos voltar lá pra cima agora. Voltar lá pra cima agora. Isso. Explode tudo. Explode tudo. Quanto mais explosão, mais corpo. Nice. Isso. Beleza. Jogando fino. Jogando fino. Meu Deus, mais bebezinhos aqui. Volta pra baixo. Volta pra baixo. Tem mais corpo embaixo. Beleza. Isso. Isso. Devagar e sempre. Meu Deus, tá cheio de mago agora, né? Ai, papai. Ai, papai. Eu vou de F. Cheio de magão agora. Meu Deus, os magos estão limpando tudo. Tem muito mago. Meu Deus, limpou tudo. Oh, my God. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Caraca, mané. Que isso? O mago é roubadíssimo, viado. Desce. Caraca, viado. Mete o pin. Procura vaso pra curar seu mago. Eu não sei se o... Eu não sei se a estratégia do vaso é melhor, mané. Mamou demais. Bom, passageiro, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Comenta se você quer ver mais uma build. Se você quer ver mais uma build, já comenta qual é a build perfeita do vasinho aqui, mané. Qual é a build perfeita pra zerar, mano? Porque faltou só três minutinhos, tá ligado? E provavelmente o vaso não ajudou tanto, assim. Fuck champions, mano. Vou deixar o vídeo por aqui. Salve, salve. Passejudo, muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá... Ufa! Que bebezinho. Se tu foi pra cima dos magos... Cara, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu tava fazendo. Muita coisa na tela. Vazo e ovelha foi desperdício, né, mano? Dá o foco, hein, mano.